Um grande susto ao vivo. O que aconteceu, Ednardo? Pois é, Henrique, dá só uma olhada. O susto foi no canal de televisão da Austrália. Esse é um repórter aventureiro de um programa de TV que aceitou o desafio de voar num avião de acrobacias. Ele parece ótimo, mas de repente, olha só, começa a dar giros muito rápidos, Henrique. E ele não resiste, rapaz, desmaia. Meu... Desmaiou ao vivo. Você vai ver que daqui a pouco a apresentadora do programa, olha só, fica assustada. E a imagem do repórter é tirada do ar. Felizmente, Henrique, alguns segundos depois, ele recobrou a consciência e disse pra todos que estava tudo bem. Rapaz, o cara apagou. Mariado. Você acha que ele fez xixi nas calças? Ai, Henrique, pode ter feito, né? Relaxado assim, rapaz. Xixi e outras coisas também. Você sabe que já há algum tempo eu venho sendo convidado pra fazer aquele salto duplo, né? De paraquedas. Aquele salto com apoio, né? De um profissional. Mas eu não tô querendo, Edna. Não tô com essa coragem toda, viu? Essa coisa de... Tá com fé. Não tô com fé. Aí pode acontecer isso aí, né? Comigo também, né? Já pensou? Olha lá. Tadinho. Coloca na tela aí, grande. Ele ainda tenta resistir, Henrique. Faz uma caretinha, olha só. Dá só uma olhada. Você suporta bem a altura, assim, Edna? Tranquilo ou não? Ah, Henrique, eu não gosto muito desse negócio de ficar balançando demais, girando demais. Ficar de cabeça pra baixo? Tanto que eu tenho um pouco de aversão, a parte de diversão. Realmente eu fico tonto, me dá vontade de vomitar. Eu não gosto muito disso, não. Você não vai me mandar pra esse avião. Fica tranquilo. Eu gosto muito de parte de diversão, né? Da Disney, por exemplo. Eu adoro, né? É muito bacana. Montanha-russa e tal. Mas avião assim, rapaz. A apresentadora lá botou a mão na boca, morreu de rir, né, Edna? Exatamente. Ela achou que era uma brincadeira, sei lá, o que ela pensou. E o cara lá, apagadão dentro do avião. Esse aí ficou mareado.